24 de fevereiro de 2022, Clube Atlético Ipiranga, 116 anos de vida aqui na Manifesto no Ipiranga. Eu tô com o Fernando presidente, com a Vivian que foi presidente antes dele, ex-presidente, pode voltar. Se ela der um golpe de estado que tá na moda o Putin, ela pode voltar. Nós estamos revitalizando com o subprefeito de Ipiranga, com a CT, toda essa região. Nós estamos sinalizando agora, semana que vem, vem a faixa de idoso e de deficiente, pedido de 550 associados do clube. Fernando. Eu queria agradecer o vereador Camilinho, o subprefeito Almeida, por essa iniciativa que vai favorecer demais, tanto o bairro, mas todos os associados do clube. É uma conquista que a gente tem buscado há muitos anos e só o vereador conseguiu resolver pra gente. De coração, toda a comunidade do Ipiranga agradece você, vereador. Muito obrigado. Eu vou assumir as palavras do Fernando. Agradecer você, Camilo, pelas benfeitorias aqui nos arredores do nosso carro. Almeida. E aqui em frente terá um jardim de chuva, o mais bonito do Ipiranga. Com a presença do tico e teco, nós vamos devolver aqui. Sabe por que tudo isso? Porque aqui é de verdade. Um abraço. Obrigado, Camilinho. Obrigado, vereador. Obrigado, Almeida. Obrigado, Almeida.